Olá pessoal, eu sou a Ludmilla Monteiro, Miss Brasília CNB 2021, e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto social Passos, no qual sou voluntária aqui na minha cidade. Eu escolhi a fome como o tema do meu projeto, um desafio mundial há séculos, mas que é perceptível o seu agravamento com a pandemia da Covid-19. Foram perdidos empregos e muitas oportunidades, e em consequência disso foi tirada a dignidade de muitas famílias. Desde 2019, o projeto Passos atua ativamente com essa causa em arrecadações de doações de mantimentos para serem entregues às pessoas em extrema vulnerabilidade. Pessoas que moram nas ruas, ou em instituições de acolhimento, brasileiros, refugiados, sem distinção de nenhuma natureza. Foram coletadas várias cestas de roupas, de alimentos, marmitas, e tudo isso foi entregue. Mas percebemos que nos dias de hoje, outro grande problema está fazendo parte de milhares de vidas, a solidão. Quando chega uma pessoa é bom, porque a gente não se anima mais, porque tem a menor pessoa para conversar. Desanimada, a pessoa está num canto, sem ter... é igual um bicho, está num moto, sem ter com quem conversar, né? Por isso a ideia de levar a arte como forma de alimento para a alma, já que foi ela que salvou muitas vidas nessa pandemia, transformando o que era tristeza em esperança. O projeto Passos me engrandeceu muito como ser humano. Só veio a agregar meus valores e as minhas crenças. Estar ao lado dessas pessoas durante esse tempo me fez sair da zona de conforto e enxergar a triste realidade social do nosso país. No atual cenário, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, mas como miss e cidadã, eu tenho a obrigação de me posicionar e fazer a minha parte para contribuir e tentar mudar essa desigualdade social. Através do meu projeto e desse vídeo, eu espero incentivar mais pessoas para que possamos todos juntos mudar esse cenário. E eu conto com vocês!